Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho jogou na seleção brasileira na seleção brasileira e aí dominando e o time bateu cruzado boa defesa do tigre já quebra essa bola na frente para o time olha onde tá o tigre que categoria que travada que matada bonita domínio do goleirão lá vai o chuveiro de novo e vem lançamento para o rogério como eu vou sensacional o tigre tem sobra fora ajeitada na área o bico o tigre foi lá de novo para salvar tentando lênis na área ele bate para o gol a bola tá viva voltou para o lênis ele vai para o levantamento na segunda trave o toque de cabeça tigre carinhosamente foi chamada de mempia o nordestão 2017 também embora tocada na direita foi lá o tigre arrojado tigre a ficar com ela o velho chico faz questão de marcar ali a divisão olha o chute o tigre tem o rebote marquinhos levantou para a área vai subir o rogério da pônia de repente também estava um pouco cascata cruzamento buscando o tadeu corte feito ali pelo zagueirão a bola do alto e a defesa do tigre vai terminar o primeiro tempo e é bonito na bola atenção giovani preparou bateu para o gol pegou tigre pelo menos arriscou já alguma coisa o giovani ali um chute de fora da área defensivo para aquele lado olha o cascata cruzamento tá aqui para o gol pegou o goleiro boa abertura que bola do danilo para o cascata tentou cruzamento tadeu desviou tigre pegou voltou briga pela bola para o time do américa ela vai sobrando nas mãos do goleiro tigre quatro minutos mais uma tentativa do time do américa essa bem menos perigosa a verdade é essa tigre já manda para frente tem uma camisa pesadíssima olha a bola para a área saiu do gol deu um soco nela tigre afastando o perigo ninguém do josei reclamou olha a bola joga para a área subiu de cabeça tigre vai ficar com ela tempo tá passando trinta e oito minutos depois para o marcos júnior era para o tadeu não foi nela o tadeu a proteção do vaguinho para saída do tigre cortando o max ó contra-ataque metida de bola comprida não tem impedimento henrique sai na cara do goleiro e a bola acaba se perdendo pela linha de lado tigre então a triveleta arrumada ali bonita em pro marques vai pegar dali mandou o sapato de longe o goleirão foi atrás da bola mas não vai poder segurar tirou essa bola dali afastou bem aliás diga-se e já até puxou contra-ataque zinho cruzamento do cleitinho pra área o toque de cabeça boa a defesa do tigre e do guilherme melhorar olha o guilherme melhor pode pintar a virada ele invadiu o goleiro saiu voltou pra ele no pé de ferro ganhou perteu essa diferença de interpretação do bandeira do ato vamos ver o tiro de longe com desvio vai lá o tigre para defender inicial jogou a última rodada do campeonato baiano contra o vitória sempre parada dura embora tocada na frente botou o corpo tenta chegar o paulo henrique vai lá o goleirão tigre para ficar com ela inicial pode ficar tranquilo que no nosso intervalo tem muitos gols e passei na frente sai o tigre deu um pico nela o tigre ó cobrança de escanteio para o esporte éberto o felipe levanta agora bola mais forte no alto bem essa bola vai voltar para grande área o ronaldo tá nela levantou tigre no alto dele e aí e aí e aí o jogo das duas e alea e alea aí Marcelo Gólia, quase foi o passo. Não, 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 o goleirão tá tranquilão, tigre. O jogo tá assim, Marcelo. Bola longa, os dois equipes marcando forte, quando a equipe adversária. Carlos Alberto brigou, volta a bola pro Arthur, tira o cruzamento, goleirão saiu, pegou Cláudio Afonso e a hashtag vem pra CNR. É muita mensagem, o Elton diz aqui do Daniel Barros do Sampaio, Daniel Barros investe essa bola na ponta direita pro Arthur, vai tirar o cruzamento, levantou, Carlos Alberto subiu, um goleirão tigre, saiu e catou, chegamos aos 25, senhor Cláudio Afonso. É o Valderrama, lateral não veio, Valderrama se entrou, sigo no pau, tigre, saiu, absoluto, fazendo defesa, Cláudio Afonso, oito minutos quase, e aí, o Sampaio Corrêa, subiu por ali, toque de cabeça, Viltinho tentava, o goleiro tigre, o que que da bola fez a defesa, Cláudio Afonso? Olha, Marcelo, falando aí, a saída do Everland, o Everland depois que parou de jogar, nada, 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 nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho